Você sabe, o Brasil está em crise. Mas isso não significa que o país não tem jeito. É na crise que vemos quem está ao lado do povo. E por acreditar que é possível superar esse momento, que o Partido dos Trabalhadores apresentou o plano de reconstrução e transformação do Brasil. Esse país é muito grande, esse país tem que ser respeitado, esse país tem que ter o direito à paz, ao amor, à esperança. São ações para fazer a economia crescer e o povo ter oportunidade de novo. Porque a esperança do Brasil está no seu povo. É vacina no braço, comida no prato e o povo empregado. Partido dos Trabalhadores. O Partido da Esperança. Todo brasileiro tem direito à dignidade, ao cuidado, à vida, a estudar, trabalhar e crescer. Todo brasileiro e toda brasileira tem direito à esperança. Foi em nome desses direitos que há 41 anos nasceu o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Um partido criado pelo povo brasileiro, para fazer da sua luta a nossa luta. Vacina no braço, comida no prato. O Partido dos Trabalhadores acredita que todo ser humano tem uma vocação natural para a felicidade. Felice é o Partido dos Trabalhadores. O Partido da Esperança. Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um Liga Preta, o programa da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, em parceria com o NAP Igualdade Racial da Fundação Penseu Abramo. Nós agradecemos a sua audiência, você que está nos assistindo neste momento, que vai nos assistir aí na nossa rede social, durante o tempo que esse programa ficará no ar. O programa Liga Preta tem o objetivo de debater todos os assuntos ligados à luta antirracista e à luta pela promoção da igualdade no Brasil. E, por conta disso, convidamos sempre pessoas da sociedade civil que têm esse compromisso firmado com a cidadania, firmado com a sociedade brasileira. Então, hoje, o nosso tema vai ser a legislação antirracista. É importante dizer que a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, nos dias 22, entre 22 e 26 de março desse ano, promoveu a Jornada Nacional de Legislação Antirracista, com o objetivo de incentivar uma articulação nacional entre vereadoras e vereadores do PT para potencializar a atuação parlamentar nas cidades em que atuam. Fazer das cidades espaços mais diversos e inclusivos, com leis e iniciativas que avancem sobre o machismo e o racismo sistêmico, foi o foco dessa ação, a qual centenas de parlamentares aderiram. Hoje, em especial, nós vamos dialogar com dois desses parlamentares. A nossa querida vereadora Verônica Lima, da cidade de Niterói, e o nosso querido vereador Vinícius Castelo, da cidade de Olinda, que já estão na nossa tela. A Verônica, pessoal, ela é a nossa vereadora, como eu já disse, aí em Niterói, aí porque onde você está, Verônica, eu aqui de Juiz de Fora, Vinícius de Olinda, e Verônica é vereadora na cidade de Niterói, primeira mulher negra a assumir o cargo na história da cidade, é defensora dos direitos humanos, das mulheres e da política e da assistência social. Ao longo da sua trajetória, ela criou o primeiro Estatuto Municipal da Igualdade Racial, viu, Vinícius? Do Brasil e a Lei de Diretrizes para as Mulheres Vítimas de Violência, além da lei que destina 3% das vagas e serviços e obras públicas para moradores em situação de rua, entre outras tantas conquistas da Verônica. E, do outro lado, nós temos o Vinícius, nosso estreante na Câmara Municipal de Olinda, um jovem negro de 24 anos de idade que assume com muita energia e com desafio muito grande de ser um jovem gay numa cidade onde o machismo também impera. O Vinícius é vereador na cidade de Olinda, eleito pela primeira vez, como eu já disse, é advogado, militante de direitos humanos, já conseguiu aprovar diversas leis em seu mandato, mandato de menos de um ano, dentre eles, Verônica, o Estatuto de Igualdade Racial, idealizado pelo vereador e parceria com a entidade da luta racial e membros da sociedade civil, organizada como forma de garantir o acesso democrático à participação política de direitos constitucionais. São essas duas pessoas que você que está nos acompanhando no Liga Preta de hoje, vai ver debatendo aqui conosco. Antes disso, antes de eu chamar os dois para uma saudação inicial de um minuto, nós gostaríamos de apresentar um vídeo que foi um vídeo feito pela jornada da legislação antirracista por nós no período de 22 a 26 de março. Salta o vídeo aí, galera, da produção. Nós vivemos e fazemos as cidades. Cada cidade reflete um pouco da sua população, mas nem todas as pessoas se sentem integradas a elas. Nossa missão no parlamento é transformar, apresentar propostas para enfrentar o racismo estrutural e as desigualdades que impedem o desenvolvimento sadio das pessoas. Com ideias e ações, queremos trabalhar por uma sociedade mais justa, afetuosa e igualitária para todas as pessoas. Justiça social, diversidade, interseccionalidade. A Secretaria Nacional de Combate ao Racismo promoveu entre os dias 22 e 26 de março a Jornada Nacional de Legislação Antirracista com o objetivo de incentivar uma articulação nacional entre vereadoras e vereadores do PT para potencializar a atuação parlamentar nas cidades em que atuam. A jornada antirracista já resultou em ações e medidas em todo o país. O foco dessa ação foi fazer das cidades espaços mais diversos e inclusivos, com leis e iniciativas que avancem sobre o racismo sistêmico. É isso. Esse vídeo nós colocamos aí para poder vocês relembrarem do que foi um pouco a jornada, no qual o Vinícius também participou, como nosso garoto propagandante. e aí a gente fez um grande debate, viu, Verônica, nacional, pautado também através da sua contribuição, da contribuição do seu mandato, e eu queria que você iniciasse falando com o Lourdes, antes de iniciar, eu queria que você se apresentasse um minuto e depois a gente volta para eu fazer a provocação no início da sua fala. Verônica, é com você. Tem um minuto para a sua apresentação, vou só dar ação inicial, na verdade. Primeiramente, boa noite a todos e todas e todes. Um prazer poder participar mais uma vez aqui da nossa Secretaria de Combate ao Racismo, de algo que é tão importante para nós, fazer a discussão, o aprofundamento do debate sobre a construção legislativa, sobre as nossas ações no Parlamento, no Brasil inteiro. Então, eu quero saudar aqui o Vinícius, o nosso secretário nacional de combate ao racismo, o Mártios, eu sou Verônica Lima, estou vereadora aqui da cidade de Niterói, sou a primeira mulher negra vereadora na história da cidade de Niterói, aqui do Rio de Janeiro, e sou uma militante feminista, interseccional e da luta do povo negro. Estamos juntos. Muito obrigado, Verônica. Mais uma vez, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agora você, meu jovem Vinícius Castelo, faça sua saudação para o nosso povo que está nos assistindo nesse momento. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui com duas dessas potências, nosso querido secretário, Marcos Chagas, e a querida Verônica, pela importância do que é ser uma parlamentar antirracista, e principalmente por ter a oportunidade de estar aqui nessa noite, na Liga Preta, potencializando as nossas atuações, os nossos mandatos, e fazendo com que o PT cada vez mais se construa através de todas as políticas antirracistas, agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, e dizer que vai ser um prazer poder compartilhar tudo o que nos atravessa. Muito obrigado a todas e a todos, e vai ser ótimo poder dialogar com vocês nessa noite. Então, nós vamos começar com a Verônica. Verônica, fazer leis antirracistas. Essas leis, na verdade, a grande maioria das vezes, elas sofrem uma grande resistência, tanto na Câmara como na sociedade. Até porque o debate sobre o racismo no Brasil, por mais que nós tenhamos avançado, ainda é considerado tabu. ainda é considerado questões periféricas. Eu queria que você contasse um pouquinho, em rápidas palavras, como é que foi a sua experiência ao apresentar um rol de leisão antirracista na cidade de Herói. Bom, primeiramente, hoje ainda é dia 6 de outubro, ontem, dia 5 de outubro, a Constituição brasileira fez 33 anos. E eu não esqueço, e é muito bom a gente registrar, que nós tínhamos apenas uma única mulher negra na construção do processo constituinte de 1988, e ela era uma mulher negra petista, Benedita da Silva. Então, a nossa Constituição, que fez aniversário ontem, teve, na figura da Benedita da Silva, a única representação negra potente das mulheres que estava lá defendendo os interesses dos indígenas, das mulheres, do povo negro, quilombolas. Então, boa parte daquilo que a gente tem na nossa principal carta, que é a Constituição, de defesa de princípios e direitos de todo o povo negro, a gente deve muito à Benedita da Silva. Feito esse registro, como falei antes, sou a primeira mulher negra vereadora aqui na história da cidade de Niterói, e a primeira ação política importante, potente, construída, muito antes, inclusive, de eu chegar a esse parlamento, foi o Viva Zumbi, a primeira festa cultural do povo negro aqui na cidade de Niterói. Aqui a gente tem, é uma cidade de classes médias, um dos maiores PIBs do Brasil, maior PIB do estado do Rio de Janeiro, e aqui a gente nunca teve tradição de fazer festa, de fazer atividade cultural vinculada ao povo negro. A gente construiu aqui o Viva Zumbi, que está a mais ronda, é a maior festa preta da cidade de Niterói, muito antes do nosso mandato existir, e quando a gente chegou aqui no parlamento, a gente fez questão de demarcar a nossa presença, como você colocou muito bem, Márcio, apresentando um rol de proposições legislativas para a gente inserir a pauta negra aqui na cidade de Niterói. Me lembro que a primeira lei que eu apresentei foi a Semana da Cultura Negra, de 15 a 20 de novembro, e a gente conseguiu aprovar. Foi muito importante, porque quando a gente colocou a Semana da Cultura Negra na agenda política e cultural de Niterói, a gente conseguiu ir para as escolas, começou a fazer o debate sobre a implementação da Lei 10.639, a gente começou a falar sobre a nossa identidade, sobre as diversas manifestações culturais vinculadas ao povo negro. Então, aprovamos aqui, instituímos a Semana da Cultura Negra na cidade de Niterói. A gente conseguiu também tombar como patrimônio imaterial na nossa cidade o jongo da amendoeira, que é um jongo que a gente tem aqui na cidade de Niterói. Então, foi tombado como patrimônio imaterial o único jongo que a gente tem na cidade de Niterói, que é o jongo da amendoeira. Aprovamos também uma outra lei que determina que todas as vezes que tem propaganda institucional do governo com mais de uma personagem, a segunda tem que ser obrigatoriamente negra. Por quê? Eu me lembro que quando a cidade fazia aniversário, eles colocavam um monte de outdoor em pena, propaganda bem grande. E todas essas propagandas tinham famílias brancas. o avô branco, a mãe branca, a casca, o pai branco, e só famílias brancas. E a gente passou a exigir, dizer, não, pode até ter família branca, mas tem que ter família negra, tem que ter família multirracial. se vocês vão fazer uma propaganda gastando o nosso dinheiro, a gente quer se sentir representado. A partir disso, todas as propagandas institucionais de Niterói, obrigatoriamente, com mais de uma personagem, tem que ter figuras negras. De tanto eu apurrinhar, agora tem mais personagens negras nas propagandas institucionais de Niterói do que personagens brancas. Quando tem uma só, eles já botam negros. E isso é muito importante, porque o tempo todo tem propaganda institucional do governo para tomar vacina, para divulgar um programa, uma ação social. Então, eu considero essa uma ação afirmativa muito importante. A gente também apresentou aqui na cidade de Niterói esse estatuto. Ele é o primeiro estatuto municipal de igualdade racial do Brasil. Foi logo no meu primeiro mandato, em 2014. E a gente conseguiu aprovar esse estatuto. Esse estatuto, ele tem um capítulo inteiro dedicado ao combate à discriminação. Ele tem um outro capítulo falando da comunicação social. Ele tem capítulo que fala das terras quilombolas, dos direitos das mulheres afro-brasileiras. Ele tem um outro capítulo que fala do direito à cultura, educação, esporte e lazer. Ele tem um capítulo que fala de saúde e vida. E ele tem no seu artigo 16 a previsão de que todos os concursos públicos da cidade de Niterói passam obrigatoriamente a admitir a cota de no mínimo 20% de negros e negras em todos os concursos públicos da cidade de Niterói. Vinícius, Mártios, muita luta, porque aqui, no artigo 16, eles demoraram cinco anos, seis anos, para poder regulamentar. Eles regulamentaram o estatuto, mas deixaram uma brecha na regulamentação, dizendo, sabe o quê? A regulamentação da cota vai vir depois. O quê? Vocês sabem, né? Não preciso falar como é. E aí, depois de muita luta, muita luta, a gente conseguiu regulamentar também o artigo 16. E depois da regulamentação só do artigo 16, a gente agora vai ter um concurso público na cidade de Niterói com mil vagas na saúde. Vocês imaginem, médicos negros, gente de nível superior, ou do corpo técnico, a gente vai ter mil vagas e vai ter, no mínimo, 200 pessoas negras adentrando ao concurso público da cidade de Niterói na área de saúde. Eu acho que estourei meu tempo, não sei se eu não estava olhando aqui para prestar atenção, mas acho que já estourei. Tranquilo, querida. As ações que a gente conseguiu apresentar aqui na cidade de Niterói. Estou encantada com o Vinícius. Que homem preto bonito é esse? Ah, que ótimo, que ótimo. Pena que não gosto. Está vendo? Está vendo, Vinícius? Fala para ela, Vinícius. A recíproca é verdadeira, não é? Pois é. Mas aí, pessoal, é importante, Verônica, você falar sobre isso, sobre... Porque as mudanças que a gente quer na sociedade brasileira, elas são mudanças muito difíceis de serem executadas. Não é tranquilo você estabelecer esse tema que nós estamos colocando aqui da legislação antirracista. Você está dizendo de uma experiência de anos, desde 2014, que fez essa luta. Agora, eu quero ouvir de você, meu querido Vinícius, que já em um ano, antes de completar um ano de mandato, já manda ver, já bota, coloca leis em Olinda para que essas leis possam ser incorporadas pela cidade, pela comunidade. E eu queria ouvir de você, assim, como é que é essa experiência e, ao mesmo tempo, queria saber como é que você se sentiu. Houve alguma resistência em alguns setores? Ou foi tranquilo? Ou ficaram com medo de criar resistência? Conta para a gente, Vinícius, como é que foi, querido? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Márcio. Estar na Câmara de Olinda, que é a primeira Câmara do Brasil, é uma responsabilidade gigantesca. Porque quando a gente, enquanto pessoa preta, passa a entender que esse projeto de colonialidade, de branquitude, de poder das pessoas que sempre estiveram nesses espaços e nunca trouxeram políticas públicas com responsabilidade para a nossa população, a responsabilidade, ela triplica, né? Mas, desde o momento que a gente entrou dentro da Casa Bernardo Vieira de Mello, que é uma casa que leva o nome do Algoz, dos Zumbídeos Palmares, aqui, no município de Olinda, na primeira Câmara, a gente tinha a consciência de que a gente precisava efetivamente modificar a estrutura desses espaços. Só que, enquanto pessoa preta, a gente sabe que a gente trabalha constantemente para a coletividade. As nossas construções, elas estão enraizadas, né? A querida Verônica, ela falou da Benedita da Silva, do impacto que é ter Benedita da Silva dentro desses espaços e de como ela nos inspira, né? Agora, quando a gente fala sobre legislação antirracista no município, a gente referencia muito também Verônica. Aqui a gente já aprovou o primeiro Estatuto de Igualdade e Étnico-Racial dentro de uma Constituição com diversos coletivos, diversas entidades, diversas pessoas, né? Mas a gente conseguiu incluir os povos ciganos daqui também, com articulação em todo o Estado, mas visando aqui o município de Olinda, os povos indígenas e de como isso foi impactante dentro de um espaço que reflete o que é o projeto político eurocêntrico dentro do nosso país. A gente precisa entender que quando a gente fala sobre políticas destinadas à população preta, a gente precisa também falar sobre orçamento, porque historicamente a gente nunca teve representações de maneira equânima dentro desses espaços com responsabilidade para que a gente pudesse, de fato, ver, concretizar as políticas públicas para corpos como os nossos. então é através dessas políticas, dessas leis, dessa continuidade de perfis parlamentares antirracistas que a gente chega aqui em Olinda, Martes, de uma maneira muito mais consistente porque existiam pessoas e existem que constroem o Partido dos Trabalhadores, que constroem esses espaços de maneira antirracista que a gente vai absorvendo e dialogando com muita seriedade para poder trazer alternativa para a população lindense. Então, o primeiro projeto que a gente aprovou foi um projeto pelo Educar pela Igualdade Racial. A gente vai ter aqui no município de Olinda uma semana dedicada a todas as questões que envolvem a educação antirracista justamente através da educação. Eu acredito que só através da educação, do diálogo, da consciência mesmo de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, que a gente consegue modificar aos poucos a mentalidade de muita gente diante de uma estrutura que é feita para que as pessoas normalizem o racismo. Então, a partir do momento em que a gente consegue interferir diretamente em projetos que impactem na vida das pessoas, principalmente da futura geração que está por vir, que está se construindo enquanto a gente começa a modificar a estrutura. Além disso, eu sou a primeira pessoa LGBT eleita aqui no município de Olinda e estou como presidente de um local estratégico que é a Comissão de Direitos Humanos do município de Olinda. Então, são através de muito diálogo com a sociedade civil e trazendo as pessoas para poder construir dentro do mandato que a gente passa, de fato, a dar respaldo para o povo olindense, para a população preta, para a população pobre. A gente está construindo também muitos diálogos para que a gente consiga não só relocar, mas também colocar no orçamento o povo preto. Aqui no município de Olinda é uma cidade que por mais que tenha essa multipúrícula culturalidade, a gente enfrenta muitos desafios como o racismo religioso. Então, a gente consegue interferir no orçamento com políticas públicas que vai, de fato, combater tudo o que acontece na nossa cidade. Então, a gente conseguiu aprovar todas as questões que envolvem o racismo religioso enquanto uma política ser implementada pela gestão para que a gente consiga ter efetivamente resultado direto e concreto, principalmente na vida das pessoas que são perseguidas por serem quem são. Então, a gente tem trazido muitas alternativas para que a gente consiga estruturalmente respaldar as pessoas que se veem nos nossos mandatos. A gente protocolou também, está construindo internamente, Matos, um projeto de lei que proíbe a missão e a homenagem aos escravocratas e às pessoas que passaram pelo período da ditadura. Olinda, como é uma cidade histórica e como eu disse anteriormente, já leva o nome do Algoz Zumbi de Palmares, mas existem diversos locais que homenageiam pessoas que estão retratadas como genocidas, como racistas, como pessoas que não deveriam sequer serem mencionadas. Mas é através do diálogo que a gente consegue construir essas pontes, Matos. A gente sabe muito bem que ser um corpo jovem, um corpo LGBT, um corpo preto, faz com que os nossos desafios sejam gigantes. Mas a gente também tem a consciência a estratégia de entender que a gente não está aqui só por quem nós somos. Eu não estou aqui só porque eu sou um parlamentar. Eu estou aqui porque existe Márquez, existe Verônica, existe Benedita, existe uma população preta que precisa das nossas estratégias e dos nossos diálogos para que tudo que a gente construa seja em nome da coletividade e não da individualidade. Então, quando a gente passa a construir colativamente, passa a trazer as pessoas para poder se integrar dentro do mandato e trazer respaldo para que as pessoas comecem a entender que a política só vai de fato ser efetiva quando ela entender que a gente precisa atingir a todas as pessoas, a gente começa a modificar a estrutura de dentro para fora, de fora para dentro e a criar perspectiva para que a população saiba da importância de nós dentro dos espaços institucionais. muito bom, querido, muito bom, excelente, excelente. Olha, está sendo uma noite muito agradável para você que está chegando agora, que está nos acompanhando, passando aqui. Esse é o Liga Preta, um programa da TVPT, criado pela Secretaria Nacional de Combate ao Racismo em parceria com o NAP, Igualdade Racial, da Fundação Percel Abramo. Nós estamos aqui nessa plataforma quarta-feira sim, quarta-feira não. Estamos agora, exclusivamente, exclusivamente, nós estaremos nessa quarta-feira e na próxima quarta-feira, dia 13, quem estará aqui conosco é a nossa querida companheira, coordenadora nacional do NAP Igualdade Racial, Nilma Lino, também a nossa ex-ministra. Nilma, que é ex-ministra de Direitos Humanos, Mulheres e Igualdade Racial, foi ministra, ainda a nossa ministra, porque saiu um golpe parlamentar, jurídico e midiático, a posição da presidenta Dilma Lino. Então, é isso. Nós estamos aqui hoje debatendo com os dois membros, Calima, de Niterói, Castelos de Olinda, sobre a legislação do mundo de rádio lógico, que é o finalzinho do nosso programa. nós vamos falar um pouco mais, inclusive, sobre o cenário nacional que se coloca para as exviações em 2022, para as ex-diaturas, melhor dizendo, em 2022, com a possibilidade real da volta do presidente Lula ao poder. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, um cenário que a gente precisa de retratar. Agora, eu queria dialogar com vocês o seguinte, neste ambiente que nós nos encontramos hoje, que é um ambiente de retorno ao século XIX, que é um ambiente... Esse negócio de fazer programa em casa é isso, as pessoas fazem palhaçada na frente da gente, aí tira a concentração, tem isso aqui. Então, nesse ambiente do século XIX que está se colocando, eu queria perguntar a vocês de que forma que nós teríamos condições de coibir esses abusos que a gente vê a cada dia que passa. Nós verificamos que hoje, Verônica e Vinícius, infelizmente, um segurança de shopping, quando vê uma pessoa negra, em qualquer situação, ele se acha bonita preta, ele se acha a autoridade máxima do BOPE, porque, para ele, quando vê essa pessoa que geralmente é uma pessoa negra, está numa situação em que ele já chega, julga, condena e, o pior, mata. Assim foi no Carrefour, assim foi em uma série de outros lugares que a gente compõe o Brasil afora. Como que uma legislação antirracista, vereador e vereadora, poderá coibir essa grande ação que nós verificamos hoje no Brasil de violência exacerbada, de violência contra os jovens negros, violência contra homens e mulheres negras. E nós estamos acompanhando, inclusive, e não sei se, com certeza vocês estão acompanhando, casos de agressão gratuita, mulheres de agressão gratuita, e todas essas pessoas são pessoas negras. Como que a gente pode juntar legislação antirracista e uma coibição desses atos de violência? Verônica. Bom, primeiro, quero parabenizar aqui o Vinícius, porque ele, com muito pouco tempo de mandato, é muito importante a gente registrar isso, já teve uma vitória enorme. Não é fácil nessas casas legislativas, onde, infelizmente, você tem uma composição que é amplamente desfavorável a pautas do povo negro se conseguir aprovar o Estatuto Municipal da Igualdade Racial. Vinícius, você está de parabéns de verdade. Eu acho duas ou três questões em relação que você colocou, Márcio. Primeiro, você tem na presidência da República um cara que, de alguma maneira, ele vai justificando, ele vai legitimando todos os dias com a sua fala e com suas ações o discurso de ódio contra mulheres, contra LGBTQIs a mais e contra o povo negro. Todas as falas do Bolsonaro, todas as falas do governo Bolsonaro e todas as ações dos aliados do Bolsonaro vão na direção de legitimar a violência praticada contra o nosso povo. Isso é muito importante ser dito. E, para além disso, há o aprofundamento da utilização do aparato do Estado para praticar violência contra as pessoas negras. Por exemplo, a gente viu as polícias, polícia civil aqui, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, criar aquele sistema ilegal e fascista de identificação facial. E essa identificação facial esteve a serviço apenas de prender a nossa juventude negra e periférica. E choveu de casos de identificação facial através de rede social que eles pegavam foto de jovens negros, botavam em cadernos de identificação nas delegacias e choveu de casos de violação de direitos onde jovens foram presos, levados aos presídios sem nada ser comprovado contra eles. Aqui mesmo na cidade de Niterói a gente teve um caso de um jovem músico, o Danilo Félix, depois a gente teve outro o Justino, que eles foram levados à delegacia, identificados através desse sistema e recolhidos para presídio. e suas famílias junto com o nosso mandato e tantos outros lutadores e lutadoras é que tivemos que comprovar que eles não haviam cometido nenhum tipo de crime. E nós montamos aqui na cidade de Niterói a frente parlamentar em defesa da juventude negra e periférica. Então a gente tem que montar frente parlamentar, a gente tem que estar atento na luta e a gente tem que conseguir identificar e perceber primeiro a tentativa de legitimar através de ações como essa da identificação facial, do não compromisso de aportar recursos para a gente desenvolver políticas públicas no território periférico. O que eles fizeram agora no Brasil inteiro? Retiraram a possibilidade de sobrevivência dos mais pobres que estão na periferia, não garantindo auxílio emergencial para as pessoas durante o processo pandémico, crescendo a violência, crescendo o número de população em situação de rua, não é? E isso tudo vai na direção do que? Do extermínio do nosso povo negro no Brasil inteiro. Mas a principal marca disso é sem sombra de dúvidas o discurso de ódio que legitima a violência praticada contra os negros, os LGBTQIA+, e também as mulheres. Muito importante que a gente está falando de legislação, a gente também construiu aqui em Niterá uma legislação muito forte de proteção às mulheres vítimas de violência. Programa municipal de combate ao feminicídio, é uma lei muito importante aqui, eu quero mandar essa lei toda para a Fundação Perseu Abramo e mandar essas leis para o Vinícius também. Nossos companheiros e companheiras aqui do Estado do Rio de Janeiro já começaram a se apropriar das legislações que a gente aprovou aqui e reproduziram seus municípios. Essa semana mesmo, a vereadora Priscila Canedo reapresentou uma série de legislações de proteção às mulheres que a gente aprovou aqui e lá. O programa municipal de enfrentamento ao feminicídio já citei, além de diretrizes para acolhimento para mulheres vítimas de violência, o botão do pânico, o Dia Municipal da Visibilidade Lésbica, são leis que de alguma maneira dialogam e ajudam a enfrentar também as discriminações na sociedade. É isso, Verônica, é isso mesmo. Estou muito feliz com o nosso programa aqui hoje, com esse nosso bate-papo, porque ele não só faz um diagnóstico do que nós temos hoje, mas como está apontando caminhos nas falas dos nossos vereadores. Vinícius, é o Liga Preta no ar, um programa da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo com o NAP, da Igualdade Racial. E aí, podemos voltar a falar com o Vinícius. Vinícius, o que eu perguntei para a Verônica também serve para você. É essa junção de legislação que possa proteger os direitos básicos do cidadão, que possa proteger aquele direito fundamental que nós, povo negro, buscamos antes de qualquer outro direito. Às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de entender que antes de nós lutarmos contra a carestia, antes de nós lutarmos pela utilização de meios da cidadania, antes de nós lutarmos por qualquer outro meio, até de lutarmos em favor da educação, a nossa luta inicial é a luta pelo direito à vida. A luta pelo direito à vida no qual nós chegamos muito, muitos de nós não chegamos aos 15 anos de idade, de idade. Outros tantos não chegam a 30 anos de idade, outros não chegam a 50 anos de idade. Então, a vida da população negra, aliás, a principal luta da população negra no Brasil é pelo direito à vida. Direito à vida é esse que é ceifado muitas das vezes pela escalada da violência que nós percebemos, utilização de armas, enfim. Então, eu queria que você nos ajudasse a pensar de que forma que uma legislação antiavista pode ir na coibição e na imbição da violência nas grandes cidades. Com toda certeza, Marcos. Antes de mais nada, eu quero agradecer pela parabenização de Verônica, mas também querer jogar para ela novamente essa felicidade que é ter o contato contigo, Verônica, porque, de fato, foi bastante rápido até, diante de todos os desafios que é aprovar um estatuto, mas eu não tenho dúvidas de que a gente só conseguiu aprovar com essa celeridade porque pessoas e parlamentares como você, Verônica, conseguiu construir através de muitos desafios um estatuto que pudesse dar exemplo para o que a gente quer para a sociedade. Então, a gente tem que respeitar muito pessoas como Verônica que conseguiram construir um estatuto como esse municipal e que acabou desagrando em todo o território nacional diante, obviamente, da responsabilidade que é estar dentro desses espaços. Porque a gente aprende com isso. Nós somos estratégicos. O fato de eu aprovar muito rápido é porque eu aprendi com Verônica, aprendi com Benedita, aprendi com Matos, aprendi com todas as pessoas que construíram e constroem toda uma sociedade anti-racista para que a gente consiga avançar e assim sucessivamente porque a gente novamente falando nós não pautamos sobre individualidade. A gente pauta sobre coletividade. Então, os nossos trabalhos desagam em nossos corpos, desagam nas nossas responsabilidades nos espaços na qual a gente ocupa. Então, Matos, eu acredito muito na política pública. Eu acredito muito na responsabilidade que essa é uma pessoa que vivenciou e vivencia as desigualdades mais sórdidas do que é ser brasileiro e passa a estar com muita responsabilidade e transparência em locais de transformação social. Eu vim do nada. Eu sou filho de uma ex-empregada doméstica, de um neto de lavadeira. Fui para a campanha sem nenhum tostão e consegui apoio de pessoas que acreditam em corpos como meu, como você, Matos. E você sabe que o apoio às vezes não é só financeiro. É conseguir olhar no olho dos nossos e dizer é possível, vamos juntos. Porque a gente sabe que a responsabilidade que a gente tem é muito maior. E o Brasil que está por vir ele precisa ser um Brasil com responsabilidade com o povo preto, com o povo periférico. A gente não pode mais admitir toda e qualquer política que não inclua as nossas pautas. Porque as nossas pautas elas são interseccionais. tudo envolve a estrutura racial. Porque o Brasil ele foi feito através de um genocídio de uma população preta. O Brasil ele é majoritariamente preto. E a gente precisa refletir isso nos espaços de poder. Porque a predominância de corpos brancos por mais que inclusive sejam progressistas ainda assim não vai refletir sobre a necessidade que é as pautas sociais e urgentes para a população que está morrendo no agora. E a gente só faz isso com vivência. A gente só faz isso com a realidade de saber o que é passar fome o que é passar necessidade o que é andar de ônibus o que é de fato viver a realidade periférica desse país. É através das políticas públicas que eu sou o que eu sou hoje. E essas políticas públicas elas foram implementadas para poder chegar a uma pessoa que mora na periferia que vive uma realidade de pobreza e que conseguiu através desses desafios se levantar com a ajuda dos nossos. Eu acredito em espaços de poder sendo comandados por nós porque a gente pensa a pauta coletiva. A gente tem responsabilidade. A gente entende e sabe a importância que é implementar políticas públicas para poder salvar muitas vidas que estão ali precisando da nossa voz do nosso corpo da nossa transformação nos espaços institucionais. A Verônica o que ela fez em 2014 foi com toda certeza um impacto gigante que vai ficar para todas as futuras gerações. Só que a gente precisa entender também que a gente está no século XXI e que uma vereadora preta com a qualidade de Verônica só aprovou em 2014. A existência que é esse país deveria se envergonhar por a gente não ter uma legislação fiel à realidade do povo. Então é muito recente o movimento que a gente está fazendo, Matos. é muito recente esse processo de ocupação. Para além de vereador eu também sou advogado. Eu estava, inclusive e vou retornar depois da live diante de todas as articulações ocupando a alma dos advogados do Brasil porque o judiciário ele também precisa modificar estruturalmente porque é ocupado por pessoas brancas. Mas a gente só faz isso olhando nos olhos dos nossos e dizendo a gente precisa ocupar tudo pelos nossos por nós. A gente precisa entender a importância da gente estrategicamente está em todos os espaços e uma coisa que eu falo, Matos nós estamos preparados para poder ocupar tudo presidência deputado estadual federal senado vereança no escritório na advocacia onde é que esteja o que falta nesse país para que a gente possa ocupar é de fato a oportunidade e a gente vai brigar para que a gente consiga avançar porque a nossa pauta é transversal e sendo transversal a gente precisa entender que o povo precisa que a gente esteja lá para que a gente consiga resguardar impactar diretamente numa política que nos mata constantemente mas a gente vai resistir e estrategicamente ocupar para poder modificar uma sociedade que nos pertence e que será modificada pelo povo preto. Muito bem, Vinícius muito obrigado nós estamos agora a dez minutos no final do nosso programa eu quero dizer a vocês que eu fico muito feliz de poder pegar de poder ajudar a contribuir enquanto secretário nacional de combate ao racismo com a jornada que nós fizemos vocês dois Verônica porque disponibilizou para nós e também porque já tinha apresentado um hall de projetos de lei de leis que nos ajudou a construir a jornada nacional antirracista de legislação antirracista e Vinícius um exemplo que nós também trouxemos aqui que no primeiro ano de mandato já consegue aprovar uma lei de tamanha importância numa cidade tão emblemática histórica como é Olinda então o convite a vocês dois eu espero eu sei que nós não temos condições de colocar todo mundo mas que nossos vereadores vereadores pelo país afora negros e negras petistas e antirracistas eles possam se sentir contemplados e tenho absoluta certeza que estão se sentindo contemplados pela participação de vocês dois no nosso programa de hoje é bom a gente lembrar eu costumo dizer isso para alguns companheiros e companheiras que eu trago Verônica e Vinícius um peso muito grande nas minhas ações eu fui secretário nacional de combate ao racismo do PT quando nós criamos o Ministério da Igualdade Racial que naquele momento recebeu o nome Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial e não só queremos o Ministério mas também indicamos a primeira ministra negra que é a nossa companheira Matilde Ribeiro para ocupar aquele espaço que foi um divisor de água na relação do Partido dos Trabalhadores e na relação da sociedade com a população negra e agora tive o privilégio também o prazer a honra estando enquanto secretário nação de combate ao racismo prazer Vinícius com que a gente e Verônica a gente elegesse a maior bancada histórica do Partido dos Trabalhadores e Negros nós hoje dos parlamentares de toda a bancada parlamentar do PT nós somos 51,38% nós somos a maioria dos parlamentares eleitos em 2021 e é em função disso que eu quero provocar nesse finalzinho agora cada um vai ter apenas infelizmente apenas 3 minutos pra gente encerrar o nosso programa no horário 2022 está aí nós temos todas as condições de não ter salto alto de não tendo salto alto de dialogar efetivamente com a sociedade de dizer daquilo que nós queremos continuar fazendo de eleger nosso presidente Lula para mais uma jornada que o PT deverá fazer com que o país volte a se transformar e a se reconstruir e ao mesmo tempo nós podemos ampliar e muito pegando um pouco da sua fala Vinícius as nossas bancadas eu quero eu quero independente de quem esteja na secretaria frente da secretaria nacional eu quero que em 2022 a gente possa comemorar também da mesma maneira que a gente comemorou a maior bancada de parlamentares estaduais e parlamentares federais da história do PT negros e negras mulheres negras homens negros LGBTs enfim nós queremos isso e pra isso nós vamos precisar de contar muito com pessoas como vocês não só na disponibilização dos nomes daqueles que puderem fazê-lo mas também na criação de condições para que os nossos irmãos e irmãs que venham a disputar tenham a condição de tenham possibilidades de fazer essa disputa de uma maneira devida fazendo com que a sociedade entenda o nosso recado e apoiando e votando nesses companheiros também como o Vinícius diz olhando muito fortemente para as candidaturas não só as candidaturas proporcionais mas também para as candidaturas majoritárias para a composição das chapas do Senado Federal em todo o país que nós vamos ter e também para a composição das chapas de candidatos a governador e vice-governador nós estamos tendo que estar nesses espaços e aí é um estímulo é um chamado ao estímulo de nossas candidaturas de colocarmos os nossos nomes para essa jornada e é dizendo isso que eu peço a cada um de vocês que agora fale um pouco sobre as eleições de 2022 e a expectativa de vocês nesses próximos três minutos para que a gente possa encerrar mais um Biga Preta Verônica Márcio espero que quem esteja à frente da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo seja você trabalhar para ser você eu quero dizer duas questões aqui que eu acho que são importantes a primeira o nosso Lula nosso líder líder nas pesquisas de opinião o Lula está fazendo uma coisa fantástica o Lula tem percorrido vários cantos do Brasil em todas as reuniões ele tem feito um processo de escuta priorizando os negros as mulheres os LGBTQIA mais quem não lembra que na primeira quadra histórica de ascensão do PT a prioridade da direção do PT era dialogar com as velhas raposas da política aqui no Rio de Janeiro em vários outros lugares do Brasil você viu Lula reunido com o que há de mais genuíno de representação popular e de organização do povo e da luta do povo isso está acontecendo em todos os lugares e isso é um reflexo daquilo que nós negros e negras e LGBTQIA mais e mulheres feministas é um resultado um pouco daquilo que a gente vem dizendo daquilo que a gente vem construindo a partir da nossa fala e das nossas ações políticas para o futuro o que está posto para nós é não basta fazer políticas públicas a gente precisa disputar cultural ideologicamente os rumos da nação brasileira a gente não pode só fazer política de cota e achar que isso é uma coisa compensatória a gente precisa tratar políticas como política de cotas como uma política de reparação histórica apontando que o Estado brasileiro ele tem uma enorme dívida para com o seu povo negro e dessa forma a gente aprofundar o debate para ganhar de verdade corações e mentes porque a gente fez um monte de política pública efetiva que mudou a vida do povo tirou gente da miséria eu não preciso aqui ficar dizendo quais foram essas políticas mas foram muitas e quando a gente precisou a gente viu que o povo não necessariamente compreendeu a necessidade dele ir para a rua dele se colocar dele ser contra o golpe dele defender esse projeto de Estado-nação que emancipa mulheres LGBTQIs e povo negro então o que está colocado para o Vinícius para o Márcio para a Verônica e para todos os negros e negras da esquerda e sobretudo do PT é isso a gente precisa disputar ideologicamente na sociedade brasileira e no mais a gente vai fazendo por aqui a nossa organização e dando a nossa pequena contribuição nossa pequena contribuição muda a vida do povo muito bom meu irmão muito obrigado Vinícius você agora meu querido Matos eu gostaria de dizer também que para onde eu vou já estou fazendo campanha para que você seja novamente nosso secretário nacional do PT porque a gente precisa de pessoas comprometidas com o nosso povo principalmente no momento atual onde a gente está passando nosso povo está morrendo seja de covid de fome de oportunidade a gente precisa estar em todos os espaços ocupando e representando de maneira fiel as demandas da população quando eu vi candidato eu juntei uma certa grana e a gente sabe como é violento o processo de candidatura daqui e eu tinha seis mil reais no bolso mas ainda assim eu tive a coragem de dialogar com os nossos e dizer que é possível mudar e a gente mudou tem mudado e vai mudar muito mais porque é o partido dos trabalhadores que tem projeto para o nosso povo é o partido dos trabalhadores que mais modificou a realidade do povo pobre e preto nesse país e que precisa ainda mais avançar nessa luta antirracista e a gente só vai fazer isso com os nossos no poder articulado estrategicamente para poder modificar todas as desigualdades existentes no nosso estado brasileiro e a gente faz isso com pessoas comprometidas dialogando com a população trazendo o povo para perto e dizendo que o partido dos trabalhadores tem projeto de mudança para a realidade brasileira o que eu quero que você saiba Marcos o que eu quero que você saiba Verônica e a todos que estão nos acompanhando é que eu estou juntamente ao povo daqui de Olinda preparado para poder ir para as ruas para poder defender o projeto de mudança da realidade que a gente está passando e essa mudança vai vir do povo pobre do povo de periferia a resposta vai se dar para que a gente consiga com muita responsabilidade transformar esse país que é o país que é nosso e a gente vai fazer isso de maneira estratégica integrada pensando na coletividade dando o respaldo a quem precisa da nossa representação e da nossa voz em todos os espaços a gente está junto o que a gente faz está interligado porque deságua em nossos corpos e a gente vai estar lutando para poder reintegrar os espaços que nunca foram nos dados mas a gente vai estar continuamente lutando para a gente ocupar e dar uma resposta para o povo brasileiro de que esse país é possível mudar ele vai mudar através da luta antirracista muito bom e eu só tenho o orgulho de ser petista não me resta outra alternativa mediante a duas figuras como essa o vereador Vinícius Castelo de Olinda a vereadora Verônica Lima de Niterói que me deu ou que me deram a oportunidade de ter uma noite maravilhosa e eu tenho absoluta certeza que você que nos acompanhou que acompanhou o Liga Preta hoje também teve essa sensação Vinícius muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje Verônica muito obrigado eu queria que a tela continuasse assim para a gente despedir os três de todo mundo até o próximo Liga Preta na próxima semana até mais companheira e o governador do NAP boa noite fiquem bem até a próxima obrigado Verônica Vinícius adoro sua terra no cheiro no cheiro gente obrigado Roseli obrigado a todos até a próxima Liga Preta e a próxima E aí